Nós nos rendemos aos teus pés, Senhor Eu me rendo, Senhor A Ti eu vou clamar Pois tudo vem de Ti E tudo está em Ti Por Ti vou caminhar Por essa direção O sol a me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir Novo amanhã Preparado pra mim A Ti eu vou clamar Pois tudo vem de Ti E tudo está em Ti Por Ti vou caminhar Por essa direção O sol a me guiar Tudo pode passar Tudo pode passar Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me rendo aos teus pés És tudo o que eu preciso Pra viver Eu me lanço Eu me lanço aos teus pés Graças aos teus pés Graças aos teus pés Graças aos teus pés Eu me ouvi Meu Deus Declare mesmo E eu me lanço indebível Eu me lanço Aos teus pés Unde encontro a minha cura Aleluia Oh, Espírito de Deus Eu me rendo aos Teus pés Estudo, estudo o que eu preciso pra Te ver Eu me lanço aos Teus braços Oh, quem conta o meu refúgio Jesus Eis-me aqui, Jesus, Jesus Jesus Nós chamamos meu Senhor Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Aleluia 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 Eis-me aqui, Senhor Aleluia Eu te amo Aqui Amém Obrigado.